Aumentou a incidência, independente dessa questão de diagnóstico, né, que antes a gente não teria classificado, hoje a gente classifica pessoas, características, e a gente ainda não sabe muito bem o que é que está influenciando. Esses fatores, cigarro, poluição, podem ser, tá? O uso de medicamentos com uma facilidade maior e medicamentos que a gente ainda pode não ter identificado, que geram um aumento, né, medicamentos de uso sintomático, medicamentos, essa parte não é para ficar preocupado, tá? Eu estou trazendo as possibilidades, como que a ciência pensa, não tem essa prova ainda, então não é para não tomar o remédio, né, estou com dor de cabeça, vou tomar, é que a gente ainda está buscando, e algumas coisas estão mostrando influência como poluição. Eu tenho ouvido essa discussão sobre o aumento do uso de agrotóxicos, e a gente sabe que isso gera um aumento do câncer, e a gente não sabe o que isso pode fazer com os nossos gametas, que também pode, então, gerar mutações ali.